Tá assassinado, cara. Fico com medo. Passar, tipo, a menina tava passando hoje. Meu, soltou a... O que você quer comer, Êndio? Mano, banana e peixe, né? Então chega aqui. Ó, separei aqui uma panela, um fogareiro, carvão. Tem que esconder esse sal do índio, senão ele vai comer tudo. E ó, o que é o principal, hein? Repelente, mano. Vou levar isso aqui, bota aí. Deixa eu ver mais alguma coisa, hein? Fitinhas coloridas, pra sair de noite. Que isso, mano? É fitinhas coloridas. Ah, linha, mano. Vamos precisar de linha? Ó, e essas iscas aqui, ó. Bah! Vou levar. Mulinete, tem? Deixa eu achar um mulinete aqui. Mulinete tá jogado aqui fora. Êndio, esse aqui vai ter que levar na mão, mano. Não dá um jeito. Mulinete. Ih, ih. Nada mais, né? Ih, Êndio. Fazer dor, viado. Filha, mano? Olha ali. Ai, ai, ai. Ah! Não vou nem parar. Obrigado, tô fazendo de bike. É, né? É, é melhor que... 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 Se abrir essa porta agora, Zedô. Bombe é meio que invisível, né? Passa despercebido. Se incomodar com a bombe, tá lascado, né? Tá louco, né? Motor AP ainda ali atrás, ali. Marcha, Êndio. Galera, estamos levando a rede aqui. É, mochila do Índio. Ah, vai perder aquele facão. E a Lala vai no pernão. Vamos, Lala. Ua, a roda vai cair, Índio. Não sei se o Índio vai dar conta de subir com essas coisaradas aí. Baixa a cabeça. Marcha, Índio. Acelera aí. Deixa eu passar na tua frente. Vai, Índio. Deixa eu passar na frente, caramba. Sai, Índio. O Índio não anda nada, cara. Eu já quero acelerar, velho. Sai da minha frente. Vai passar aqui. Ô, Índio. Deixa eu passar. Maneta. Vai cair. Socorro, Índio. Ai, a moto caiu em cima na minha perna, cara. A chuta ali, viado. A moto caiu em cima na minha perna. Ô, eu zoando contigo. Acabei me ferrando, cara. Nossa, caí no meio dos espinhos, cara. Olha aí. Essa mão aqui, ó. Dá aqui. Tô com o pulso destroncado, velho. E eu zoando contigo. Falando aí de maneta. Sai da minha frente. Vai, cara. Caí no meio dos espinhos. Marcha. Torcer pra não estragar a rede, né, mano? Que arrebenta tudo. Ó, tem um helicóptero passando aí, ó. Caraca, que doideira, né? Nossa, tortou o pezinho, viado. Primeiro tombo, galera. Apesar que aqui a trilha é muito de boa. Não sei como é que eu caí. Sai da frente, Lala. Marcha, sai. É um concretão aqui, cara. Pior que se subir no 12, acaba caindo. Marcha, galera. Vamos acelerar aqui. Chegar lá, montar o acampamento. E vamos ver se tem peixe naquela lagoa. Marcha. Estamos no pernão agora, galera. Que da hora o quê, Índio? O que que é da hora? Vim aqui, mano. Hã? Da hora vim aqui. Tava com saudade de entrar no mato, né, Índio? Só laserzinho, brincadeirinho, que você quer fazer? Pô, mas esse que a gente vai fazer hoje é videozão, né? Ah, esse. Tentando, né, mano? Fazer um acampamento ali. Isso é louco, no meio desse mato aqui. Tô torcendo que tenha peixe, cara, que se não... Não vai azedar, galera. Não temos nada de comida. Hoje é sobrevivência mesmo, né, Índio? Bah, cara, mas, ô, certeza que tem peixe, né? Peixe a gente já sabe que tem. Banana também, mas tá verde. Fritar como, Índio? Você não trouxe azeite? Não ia vir no mato pra fazer fritura, né? Bom, vamos lá, vamos meter uma marcha aqui, galera, na pernada agora. Chegar, montar o acampamento e pescar. Ou vamos pescar primeiro, né? Seguinte, Índio, aqui tá as bananeiras. E se pode bater o zóio ali, ó. Tá vendo? Cacho de banana, não sei se... Deixa eu dar um zoom ali pra vocês verem, galera. Tá vendo ali, ó, tem cacho de banana. Só que tá verde, né, mano? Aonde? Mas tá tudo verde, Índio, esquece. Vamos ter que pescar, mano, senão não vai poder fazer nada. Uma banana... Ô, sabia que... Nossa, tá embaçado carregar essas coisas, galera. Sabia, Índio? Que banana não madura no pé, eu acho, mano? Ah, ela demora muito, eu acho, né, cara? Acho que tem que cortar o cacho de banana. O que você acha, né? Se cortar um cachão de banana hoje, deixar pendurado pra próxima, quando ela vai voltar. Ah, vai apodrecer, né? Não apodrece, demora a apodrecer. Sabia? Galera, vou mostrar pra vocês se tem peixe. Olha lá, ó. Vou dar um zoom aqui. Aí eu vou botar no vídeo. Olha lá, tá vendo, Índio? Tá vendo. Ó, é grandão, ó. Que peixe que é aquele, cara? É um baita de um tilapão, velho. Caraca, é gigante, mano, gigante. Tá vendo, Índio? Tô vendo. Eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês, galera. Coloca aí, editor, no cantinho da tela. Olha lá. Nossa, é um baita, mano. Deve ter um metro e meio, mais ou menos. Uh, não quer nada. Não, deve ter um... Deve ter umas 700 gramas aquele peixe ali. É gigante. Pô, é baita mesmo, mano. E tá vendo essas ondas que tem aqui? Tá vendo? Aquelas ondas que tem lá? Deve ser peixe por cima da água, mano. Só que como a água é bem amarelada, não dá pra ver bem. Tem que ter o olho do caeté, né? Uhum. Tem que ter os olhos de caeté, senão não consegue enxergar. Baita, né? Deve ter grandão aí, tá? Se tem pequeno, tem grande. Chegamos, galera. Agora é o seguinte. Pra gente passar pra lá, tem que ser por cima desse pau. Eu sou par. Você ganhou. O quê? Tu ganhou, mano. Mas quer que eu vá? Não, deixa que eu vou agora. Então fala o seguinte, Índio. Vai pra lá que eu vou desamarrar a corda. Pra me jogar pra você. Cuidado, Índio. Vou ir. Jô, tá preparado? Tô, mano. Pode jogar. Marcos. A corda não é pequena ainda. Não vai. Se tu jogar, vai que na água. Não alcançou? Então, não sei, cara. Tô com pressentimento. Essa corda aí, faltou. Ah, mas a lá, ela passa, acho. Você vai ter que vir um pouquinho. Ai, meu Deus. Vou mais pra frente. Cara, vai faltar corda. Não vai dar. Agora fodeu. Eu vou jogar pra ti, mano. Ela aí toda? Ela toda? Hã? Vai jogar ela toda? Não, mas daí não tem como você voltar pra cá, né? Ó, pega aí. Pega aí. Foi. Ai, ó. Ela tá lenta em bola, mano. Mano, é o máximo? Aqui é o máximo que eu consigo vir. Eu digo que essa corda é pequena, mano. Vamos pegar só pra ver a prova, mas ela é pequena. Mas só amarrando daqui, ó. Daí pra cá já tá bom? Mas vai amarrar onde? Aí nessa árvore? Não, eu digo... Não entendeu. Ah, cara. Fodeu aqui agora. Só amarra uma parte e deixa eu... Vai puxando? Vai contra a bagaça. Foi. Ela embola essa carniça. Marcha. Calma. Foi. Joga. Marcha. Ah, índio. Tá maneta, viado. Joguei na tua cara. Ô, manetou agora. Calma, calma, calma. Ô, tá ruim de pega. Tudo nada. Vou tentar mais uma vez, senão derra vamos pra escar. Ó. Viu lá. Se eu cansar vai ser... E não tem outra salvação. Só amarrando a corda. Marcha, Lala. Tá fácil vai se aventurar hoje nesse, viu? Faltou, né, índio? Bah, vai dar certinho. Tem mais um toco aí na frente. Boa. Não vai perder ela aí. Olha, vai dar boa. Só que você tinha que vir aqui amarrar. Não vou conseguir. Amarra nesse toco aí, ó. Aqui? Pô, como é que vai saber amarrar, índio? Tipo do índio que tu é, que tu sabe amarrar um cipó, viado. Tá com medo do toco, índio? Não. Mas tô louco pra passar. Ah, Lala vai emborcar, viado. Certeza. Aqui assim, né, esse tronco? É. Imagina se tivesse uma trilha assim, né, índio, pra nós fazer, né? Aham. Tipo, se fosse uma trilha, né? Aham. Vou passar. Vou passar. Tá, vou esperar você voltar. Tá bem seguro aí. Vou esperar você voltar. Tá molengou, não é? Não. O que que tá falando, índio? Tá o quê? Molenga. Claro, pô. Vou sair daqui pra não balançar pra ti. Marcha, galera. O índio tá fazendo o teste ali. Tem que ter teste, né, mano? Senão não dá boa. Não respira, índio. Vem suave. Vem tranquilo. Putz, do jeito que você tá passando, eu não faria. Acho que eu vou de lado, mano. Boa, índio. Bah, ficou suave agora, né? Não tinha nem tocado a corda. Bom, agora você vai ter que ficar aqui e segurar lá, lá. Que de amanhã a gente começa a fazer a trilha pra subir lá pra cima. Fechou. Beleza? Vou tentar aqui, galera. Vou me concentrar aqui. Fica lá, agora não. Ai, me desamarrou meu tênis justo agora, que eu vou passar o bagulho, cara. Deixa eu amarrar aqui. Marcha. O meio lá balança muito, né, índio? Balança. Pra ir é mais fácil, mano. É que assim, ó. Eu digo, do jeito que você veio, é bom, mano. Mas eu confio mais assim, ó. Puta que pariu. Só não pode ir pra trás, né? Tem que cair pra frente. Cara, sem corda, o psicológico buga, mano. Sem a corda. Que é um tombinho, né? O cara não sabe se o rio é fundo. Ui, não dá pra se apavorar, cara. Querer correr pro barranco. Por que que no final todo mundo apressa o passo? Né, índio? Porque é a hora que tá chegando, né? Você tá assim, você é assim? Sou. No final apressa o passo. Óbvio. Ô, mas deu um cagacinho, mano. Tem que voltar, tô pensando em esticar mais a corda. Estica aí, consegue? Vou dar uma amarrada melhor aqui. Mas ficou bom? Depois a gente vai terminar, galera. Vamos ter que fazer a trilha bem aqui, ó. Tem que fazer uma trilhona pra subir, né? É. Pra nós chegar lá no topo daquelas pedras, ó. Aham. Vixe Maria. Fechou. Tô voltando. Cara, é empenho, cara. Mas é melhor do que passar, né, índio? Passar sem nada, o cara fica com medo. Passar, tipo, que nem a gente tava passando já hoje. É, esfregando a bunda nesse pau aí não dá, né, índio? Não, não dá. Ui, cara, mas é um... Corta tudo a calça. Dá um medinho. Não é tão baixo, né? Se o cara cair vai saber, né? Mas aqui é na ponta, é? Hã? Aqui na ponta, é? Aqui que é o problema, né? Ali é o rio. Caia no rio, pelo menos. Agora aqui, vou pular onde? O que é isso? Tem que fazer igual você fez hoje. Aham. Você desequilibrar e enrolar nesse pau aí. Se enrolar, ir lá pra baixo, ó. Né? Beleza, deu boa provada. Se cair direto. Se a gente tivesse que atravessar com esse cachorro, nós conseguiríamos? Não conseguiríamos. Nas costas. Não conseguiríamos. Nas costas. Ele vai ficar assim, ó. Eu digo que não conseguiríamos. Sem tremer, ele não vai nem mexer as perninhas. Treme, sim. Bom, a rede tá aqui. Windio, só uma coisa que eu não lembro se eu liguei. Aquele coisinha de iscas. Pegou, mano. Botei no chão. Então, galera, vamos tentar com o mulinete primeiro. E eu acho que a gente montar o acampamento aqui, ó. Ah, seria insano, né, mano? Aqui, ó. Já tem a estrutura aí, ó. Não é muito perto do rio, né? Vai que sai alguma cobra, né? É, também. E, cara, no mato a gente precisa dormir na rede, cara. Então a gente vai ter que bolar alguma coisa pra gente colocar a rede, mano. Aham. Eu acho que assim a gente podia fincar umas estacas ou ali, ó, naquela árvore e ir puxando aqui, ó. Aham. Uma rede a gente consegue assim. Bom, a gente vai ter que pensar ainda, né, mano? Vamos pensar. Porque dormir no chão não é uma boa opção. No mato é... Não, tá louco? Muita cobra, mano, eu acho. Vamos começar mandando um salve aqui, então. Quer dizer, finalizar o vídeo mandando esse salve para o Enzo KKK914. Será que é o Enzo que a gente conhece? O Enzo Lava Ventura? Não é, né, mano? Não é, né, mano? É o outro Enzo. Gosto muito dos seus vídeos e de todo mundo no seu canal. Faz mais vídeos de sobrevivência. Sobrevivência? Hoje já tá saindo, né? Hoje? Será, mano? Hoje tá saindo? É, mas não tem comida, né? Então vai fazer o peixe ali pra sobreviver, né? Vamos mandar um salve aqui para o Davi. Salve, Davi. Tamo junto. Ele comentou no vídeo passado aqui. Salve, Jonathan. Meu sonho é conhecer você e queria muito um salve também. Meu nome é Davi e eu sou o seu fã. Tamo junto, mano. Agora vamos meter marcha? Vamos meter marcha. Vamos pescar, porque, mano, comenta nesse vídeo aqui que eu vou mandar um salve pra vocês. Porque, mano, mano, é tudo mano, mano, mano. Vamos embora.